Olá, tudo bom? Eu sou a Graça da loja virtual Arte aos Quatro Ventos e hoje nós vamos trazer este bico aqui, que eu chamei de arcos decorados, feito em duas cores. A única coisa que eu faria diferente numa próxima vez é o caseado, eu faria na cor do verde aqui, na cor de contraste, não faria branco não, tá? É a única coisa que eu mudaria nesse bico. Eu tirei de uma foto que eu vi na internet, fiz algumas adaptações e trouxe aqui pra vocês. Grau de dificuldade, gente, médio. Quem tá muito no começo vai ser um pouco difícil, não impossível, mas um pouco mais difícil de confeccionar. Mas eu fiz devagar, fiz toda a contagem, fiz contagem em vários tamanhos de pano pra ver se ajuda mais vocês, tá bom? E espero poder ajudar e ter o retorno que vocês conseguiram fazer, tá bom? Nós somos corajosos, gente, tá? O bordadinho da Dona Aurora já tá aqui e quem quiser aprender esse bordadinho é só acessar o link que tá na descrição do site, do vídeo. É o que eu sempre peço pra vocês, se vocês não estão inscritos no nosso canal, se inscreva, aciona o sininho lá em cima pra receber as notificações, deixar o like e, se possível, por favor, assistir aos vídeos publicitários, que é o patrocínio que o Google dá pro nosso canal, ok? Então, vamos lá, gente. Agulha de crochê, pano de prato, a linha da preferência de vocês e muita vontade de fazer crochê e atenção, mas é super... depois que pega a contagem é fácil, tá bom, gente? Um abraço e vamos pra nossa aula. Tchau, tchau! Vamos apresentar os materiais. Nós temos, por opção da nossa loja, trabalhar com a linha Brisa. Ela pode ser encontrada nos armarinhos São José em Cone ou também em novelo de 100 gramas. É uma boa variedade de cores e de tamanho pra vocês poderem comprar, tá bom, gente? Falando em armarinho São José, eu só indico no nosso site, no nosso canal, parceiros que realmente a gente confia, tá? E sabe que vocês não vão ter problema. Então, nós estamos com a parceria com o armarinho São José, porque realmente é uma loja que nós confiamos, tá bom? O que eu oriento vocês sempre é sobre o tex da linha. A linha Brisa, ela tem o tex de 200. Se vocês optarem pela Cléa, pela Anne, opa, vocês vão observar o tex. Tando próximo desse aqui, vocês vão estar com o material perto do que eu tenho trabalhado sempre, tá bom? Isso é a opção. Essa aqui é 100% algodão, essa aqui é 100% acrílica, ok? A agulha. O número da agulha que vocês podem usar pode ser a de 1,25 ou a de 1,5. A Brisa, ela é orientada pra 1,5 e 1,25. Eu uso a de 1,5 porque o meu ponto é apertado. A Dona Aurora, a Maria Luísa, trabalham com a de 1,25 porque elas têm o ponto mais largo, tá? Mas eu sou danadinha, aperto muito ponto, então eu uso sempre um número acima. E o pano de prato, tá? Sempre embainhadinho. Essa bainha fina é a Dona Aurora que faz, certo? E os panos de prato que vocês compram pronto, normalmente eles têm a bainha mais larga. Mais ou menos isso aqui, tá? E vocês têm que tomar cuidado só no caseado pro ponto não torcer demais. Tá bom, gente? Então, vamos pra nossa aula, lembrando mais uma vez que todos esses materiais vocês podem encontrar no armarinho São José. Tá bom, gente? Um abraço a todos e vamos pra nossa aula pra iniciante. Tchau, tchau! Vamos fazer a nossa contagem de pontos, pessoal? Ressaltando que o nosso pano de prato, ele tem em média 47 centímetros, ok? Então, vamos pra uma figura maior pra nós contarmos os quadradinhos. Nós vamos trabalhar de arco a arco. Então, assim, olha, o primeiro quadradinho aqui é um arco, certo? Então, ele é um quadradinho aqui, até o outro arco eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, começa de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, nós vamos fazer a contagem lá no maior de seis em seis, múltiplos de seis. Mas eu vou pedir pra vocês tomarem já atenção que nós vamos precisar de dois quadradinhos vazios em cada ponta pra poder sair esse arremate aqui bem contornado no canto, ok? Então, vamos lá. Vamos de... opa, aumentada aqui pra vocês verem tudo. Então, aqui eu tenho dois, certo? E aqui, mais dois. Então, nós já temos que fazer quatro. Aí, vamos assim, ó, de arco até aqui. Eu preciso de seis. Então, a contagem é sempre até aqui, olha. De arco até um quadradinho do lado do próximo arco. Então, nós vamos, olha, de seis em seis. Vamos ver quantas vezes seis nós vamos ter que fazer neste pano aqui. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, nós vamos lá. Seis vezes oito. Já para os arcos, nós precisamos de quarenta e oito quadradinhos, ok? Mas presta atenção nos detalhes. Mais os quatro que eu pedi aqui pra vocês. Mais quatro. E mais um. Por que um, gente? Porque este... Este último aqui, olha, ele acaba aqui, ó. Ele correu aqui um pouquinho, mas ele acaba... Deixa eu até riscar aqui, ó. Oi, apagou. Só apagou o pano também. Ele acaba aqui. Um antes, certo? Então, eu preciso deste aqui a mais pra fazer o último arco aqui. Então, é quarenta e oito mais quatro das laterais e mais um. Então, eu vou precisar de cinquenta e três quadradinhos. Igual a cinquenta e três quadradinhos. Se quiser fazer a conta na calculadora, olha aqui, ó. Eu sou péssima de conta de cabeça. Quarenta e oito mais quatro mais um. Cinquenta e três quadradinhos. Se vocês tiverem um pano de contagem menor, o que que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão ver quantos que vocês vão ter que eliminar. Então, se vocês tiverem que eliminar um, vocês vão parar aqui, olha. Vocês vão tirar essa parte aqui. Como se não tivesse esse aqui. Certo? Então, quantos que vocês vão contar? Vocês vão contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí, vocês fazem a conta. Se for sete vezes, seis vezes sete, quarenta e dois. Quarenta e dois. O raciocínio depois é igual. Mais quatro, que é dois pra cada lado, e mais um do arco. Quanto que vai dar? Quarenta e dois, quarenta e seis, quarenta e sete quadradinhos. Se não for isso, vocês podem tirar dois. Então, pode ser que, ah, mas o meu deu menos quadradinho ainda. Então, vocês vão tirar mais dois, mais um aqui, olha. Acaba com este aqui. Então, vai ficar quantos? Vai ficar um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes seis, trinta e seis. Trinta e seis, mais quatro quadradinhos das laterais, e mais um pra fazer o arco. Quanto que vai dar aqui? Quarenta, quarenta e um quadradinhos. Ok, gente? Então, não dá pra eu falar pra vocês, olha, façam tantos quadradinhos. Vocês vão ter que, primeiro, ver quantos quadradinhos vocês conseguem, e dentro do que vocês fizerem de quadradinho, esse aqui vai dar pra nove arcos, este aqui vai dar pra oito arcos, e esse aqui de baixo, opa, vai dar pra sete arcos. Ok, pessoal? Espero que tenha dado pra vocês entenderem que nós temos que trabalhar de acordo com o nosso pano de prato. Apesar de ser uma aula, pra quem já sabe fazer um pouco de crochê, o raciocínio de contagem é sempre bom a gente acompanhar. Tá bom então, pessoal? Então, vamos agora crochetar. Até já. Tchau, tchau. Vamos começar a nossa aula, então, gente. Então, conforme nós vimos na contagem, eu fiz os meus cinquenta e três quadradinhos, tá? Fiz pelo lado avesso, porque aí toda, a maioria do nosso trabalho vai ficar pelo lado do direito. Igual a esse aqui, olha. Opa, peguei a amostra errada. Esse aqui, olha. Eu quero que ele fique todo do direito, então eu vou fazer esta carreira aqui também do lado direito. Tá bom? Como tem troca de linha, fica fácil. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Preencher os quadradinhos do caseado, tudo com ponto alto. Então, vai ser um ponto alto na ponta e dois em cada correntinha. Cadê o meu aqui? Aqui, olha. Nós vamos fazer o preenchimento. Puxa um ponto alto, as três correntinhas aqui no canto. E preenche aqui. Opa, desmanchou aqui o cantinho. Deixa eu refazer aqui. Pera só um minutinho, gente. Ele desmanchou o ponto de acabamento aqui. Pronto, resolvido. Então, o que que eu vou fazer? Eu começo aqui, que o meu ponto é esse quadradinho. Então, eu faço o primeiro ponto alto, que são as correntinhas. E coloco mais dois pontos altos aqui. Que é o meu primeiro quadradinho. Um, dois, e o terceiro aqui no pontinho do caseado. Certo? Aí, em cada caseadinho, vocês vão colocar dois pontos altos, e um ponto alto aqui. E assim vai até o final da carreira. Ok? Eu não contei quantos pontos altos, porque, na verdade, o que interessa é nós não perdermos a contagem dos 53. Aqui, tá bom? Se alguém falar, não, vai embabadar, vou pôr um pouquinho a menos, não tem problema. Não pode perder os 53 aqui, porque, senão, os arcos não vão dar certo. Tá bom? Já volto com vocês. Até já! Prontinho, pessoal. Acabei a primeira carreira. Então, meu ponto alto ficou todo do direito. Porque aí, ele vai ficar um crochê, é... A maioria dele do lado do direito, e isso é muito bacana. O crochê fica bonito. Tá? Agora, nós vamos começar o arco, que é a parte um pouquinho mais complicada. Vocês vão pegar aqui, olha, no primeiro quadradinho, vocês vão fazer dois quadradinhos de ponto baixo. Só preenche com... Essa parte aqui, depois vocês arrematam, tá, gente? Só preenche aqui dois quadradinhos com ponto baixo. Então, eu vou explicar bem devagar, porque vocês precisam entender bem o vai e volta do trabalho no mesmo lugar, tá? Então, aqui, que é o primeiro arco, o que nós vamos fazer? Ó, um, dois quadradinhos com ponto baixo, e esse aqui vai ser o arco. Eu vou adiantar dois pontos baixos. E vou fazer quinze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze correntinhas. Viro o trabalho. Prendo aqui com um ponto baixíssimo no mesmo ponto baixo, e volto um ponto baixo, pra eu ter espaço pra fazer os pontos altos. Vira o trabalho. Daqui mesmo, vocês vão começar os pontos altos, olha. Sem correntinha, sem nada, porque aí ele não fica com dente. Olha aqui, um... Dois... Três... E vai fazendo solto aqui. Vocês vão fazer até o vinte e quatro. Eu preciso de vinte e cinco, mas em vinte e quatro eu quero que vocês parem e voltem a olhar o vídeo, que eu vou explicar uma coisinha pra vocês. Já volto. Prontinho, olha, aqui eu fiz os vinte e quatro pontos altos soltos aqui, mas o vigésimo quinto, eu quero que vocês prendam ele aqui na última correntinha. Porque é onde vai dar estabilidade pra gente ajeitar o crochê desses pontos altos aqui, ele fica fixo. Aí vocês vão aqui, não sobrou um ponto alto desse quadradinho aqui, vocês vão e façam o último ponto baixo. Olha aqui, o arco tá pronto. Arruma aqui bonitinho, ok? Aí, gente, vocês vão contar cinco quadradinhos de ponto baixo, sendo que no terceiro eu quero fazer um picôzinho. Então, vamos lá. É só preencher com ponto baixo, olha aqui, no primeiro quadradinho. Eu vou fazer assim, olha, eu vou fazer este, este, paro aqui no terceiro e já volto com vocês, mas é só preencher o ponto baixo. Tá bom? Já volto já. Olha, cheguei aqui, então, olha, um, dois e tô aqui no meio do terceiro. Aqui eu faço um picô. Esse picô, gente, é opcional. Três, quatro, cinco. Da onde eu vi a foto, tem o picô. Quando eu fiz a amostra, eu fiz sem o picô. Agora, como mudou a cor da linha, eu achei que ia ficar mais bonitinho. Ok? Então, faz um picôzinho aqui no meio. E aí, completa cinco quadradinhos aqui e eu já volto com vocês. Pronto, gente, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu tô no quadradinho que é do arco. Então, vamos lá. Eu avanço dois. Avanço dois. E faço quinze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Viro o trabalho. Prendo com ponto baixíssimo. E mais um ponto baixo. Ok? Agora, nós vamos prender um arco no outro. Então, vamos lá. Vocês vão fazer cinco pontos altos aqui, ó. Um. Desculpa. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vão fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vira o trabalho. Um, dois, três, quatro. Conta o quinto ponto alto, ó. Um. Tá bem aqui embaixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Prende aqui com um ponto baixíssimo. Vira o trabalho. Agora, sem correntinha, vocês vão preencher isso aqui com ponto baixo. Por que sem correntinha, gente? Pra ele não fazer dente. O arremate vai ficar mais bonitinho aqui. Vocês vão pôr os pontos baixos presos nas correntinhas. Por que preso na correntinha, gente? Vai ficar mais bonito o acabamento e o crochê não vai torcer. Fala três. Quatro. E cinco. Eu fiz seis correntinhas. Na virada, pode pôr cinco pontos baixos só. Chegando aqui, gente, vocês vão aqui pelo meio desse ponto aqui, olha. Emendar com um ponto baixíssimo. Não vai nem se saber como é que é a emenda disso daí. E aí, preenche os outros vinte e cinco pontos altos. Ok? Esse trabalho aqui, gente, de espaçamento de um arco pra outro, olha aqui, ó. Vocês têm que calcular a correntinha. Depois que fizer esse mais um, vocês vão descobrir se seis correntinhas pra vocês está bom. Tem que ficar bonito assim, olha. Bem ajeitadinho aqui. Aí, fecha o arco. Eu vou fazer aqui até os vinte e cinco. E vou chegar aqui, já no próximo arco, pra fazer o processo com vocês de novo. Mas vocês vão olhar se seis correntinhas pra vocês está bom. Tá? Então, vamos fechar aqui. Vinte e cinco pontos altos no total. Prende o último aqui. Segue os cinco quadradinhos. Não esquece do picô. E eu volto aqui com vocês. Até já. Olha aqui. Avancei até o quadradinho do arco. O processo é o mesmo, gente. Avança dois. Eu quero fazer mais uma emenda com vocês. Faz as quinze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vira. Ponto baixíssimo. Vira. Ponto baixíssimo. Um minutinho só. Já andei um pouquinho, gente. Olha. Fiz os cinco pontos altos. Aí eu faço as seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vira o trabalho. Conta. Um, dois, três, quatro. Prende aqui no cinco. Com um ponto baixíssimo. Vocês vão ver que depois que passa a ferro isso aqui, a gente não vê nada. Ponto baixíssimo. Vira o trabalho de novo. E preenche com um ponto baixo, direto. Prendendo aqui nas correntinhas. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Vem aqui e emenda ele aqui com um ponto baixíssimo. E aí segue o processo. Tá bom, gente? Olha como é que fica eu realmente quebrei a cabeça pra chegar nessa conclusão aqui. Tá bom? Então eu vou acabar até a carreira, até o final e já volto com vocês. Até já, pessoal. Tchau. Prontinho, gente. Vou dar uma passeada com a câmera aqui pra vocês verem o pano todo. Ok? Até a pontinha aqui. Do mesmo jeitinho que eu ensinei pra vocês. Ok? Então agora eu vou encerrar essa parte só dizendo uma coisa. Aqui, seis correntinhas ficou bem confortável pra mim. Vocês é que vão decidir pelo tamanho do ponto de vocês se seis aqui está bom. Ok? Então vamos pra segunda parte pedindo pra vocês o like se vocês gostaram do nosso vídeo. E se possível, agora na segunda parte, assistir aos nossos vídeos publicitários. Tá bom, pessoal? Então vamos pra segunda parte. Fazer a parte branca e o acabamento em verde. Até já. Tchau, tchau.